PSDB de São Paulo Senhor presidente, senhores deputados a velha propaganda eleitoreira do PT novamente é exposta em rede nacional infelizmente, a custa de recursos públicos mais uma vez jogados pelo ralo a verba retirada da educação para financiar a expansão do ensino superior pelo programa de apoio a planos de reestruturação e expansão das universidades federais o REUNE se mostra como mais um engodo petista ou seja, mais um início de propaganda enganosa para a população brasileira em amostra de avaliação realizada pela CGU Controladoria Geral da União 72 obras fiscalizadas do REUNE 37% não cumpriram nem o cronograma físico financeiro apresentado foi criado em 2007 o programa tinha o objetivo de ampliar o acesso e a permanência de estudantes na educação superior Senhor deputado, presidente desta casa, Gilberto Nascimento como tudo que acontece no governo do PT sobressai a propaganda e não dão nenhuma importância às promessas assim, diversas obras que deveriam ampliar as universidades se quer ficaram prontas e não há previsão para serem concluídas a construção de dois prédios para o Hospital Universitário Federal de Sergipe foi interrompida com pouco mais de 10% da obra na Federal do Rio Grande do Sul também há obras suspensas as obras do Hospital de Medicina Veterinar da Universidade Federal da Bahia estão atrasadas e na Universidade Federal do Pará a construção do prédio para curso de farmácia e odontologia está parada em todo o Brasil a situação é a mesma, descaso vale ressaltar que o Reúne terminou há mais de dois anos bilhões de reais foram gastos e muitas obras importantes ainda estão paradas e se deteriorando o MEC diz que o cronograma foi cumprido e que muitas universidades foram ampliadas não é verdade está permitindo um aumento significativo da festa de curtos e vagas não é verdade para a CGU a realidade é outra das 72 obras fiscalizadas um terço não cumpriu o cronograma no país da pátria educadora é assim que se trata a educação esse é o caminho, senhor presidente, senhores deputados que o PT escolheu para tratar a educação brasileira é assim que o PT engana os brasileiros como fez com a modificação do FIES com a pseudo redução da energia elétrica e com o falso controle da inflação que sabemos que não existe a falácia do país de todos caiu por terra para concluir, senhor presidente o Brasil para todos, na verdade, é só para todos aqueles que participam do conluio petista estes sim estão bem aparados e resguardados para os brasileiros, estudantes e trabalhadores de que buscam uma vida melhor e digna sobra o descaso e a negligência da presidente Dilma e o seu débil governo esta é a realidade, senhor presidente e senhores deputados de um Brasil que se propôs como pátria educadora a investir na educação brasileira e é o resultado que aqui está obras paradas, universidades no descaso e os estudantes sem condições de poder caminhar na direção proposta na propaganda enganosa propiciada pelo PT aos brasileiros nos últimos anos muito obrigado, senhor presidente